Mais um estado recebe o programa Mulher Viver Sem Violência. Hoje foi a vez de São Paulo aderir ao projeto que vai combater a violência contra as mulheres, oferecendo o serviço integrado de apoio e assistência. No estado de São Paulo, um dos grandes desafios é enfrentar os casos de estupro. Nós tivemos um aumento muito grande dos crimes de estupro. Então nós montamos uma comissão do conselho com autorização do secretário de segurança e estamos fazendo um levantamento dos boletins de ocorrência de estupro de 2012 e 2013 para que a gente faça uma análise do que é que ocasionou esse aumento. Uma das metas do programa é construir na capital de cada estado uma unidade da Casa da Mulher Brasileira. O espaço vai integrar os serviços públicos de atenção à mulher em situação de violência. Na cerimônia, a ministra Eleonora Menicucci anunciou o local da construção na cidade de São Paulo. A casa vai ficar na zona central, aqui nesse terreno, cedido pela União. Toda obra, equipamentos e mobiliário vão ser financiados pelo governo federal. O investimento em cada unidade é de 4 milhões e 300 mil reais. O objetivo é receber 200 pessoas por dia, uma média de 72 mil atendimentos por ano. Nós optamos exatamente para que ela ficasse numa região central, para que as mulheres da zona leste, da zona sul, norte, oeste pudessem ter acesso, porque é uma região muito boa de transporte público e facilita o acesso das mulheres das várias regiões da nossa cidade. Terá também o atendimento psicossocial, porque toda mulher que sofre uma violência ou um estupro, ela passa por um estresse postraumático. E o atendimento fundamental para que a mulher saia do ciclo de violência, que é a oferta para ela de custos de qualificação, capacitação e de emprego também do sistema S. Também já aderiram ao programa Mulher Viver Sem Violência o Distrito Federal e os estados da Paraíba e Paraná. Até o ano que vem, vão ser investidos 265 milhões de reais, 115 milhões na construção das casas, compra de equipamentos e manutenção, 25 milhões na ampliação da Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, 13 milhões na atenção à saúde e 7 milhões na humanização da perícia para aperfeiçoamento da coleta de provas de crimes sexuais. A expectativa é que a integração dos serviços ajude a ampliar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. A lei em si as pessoas conhecem. O que falta conhecimento é dos equipamentos que essa mulher tem à disposição. A lei fala muito de uma rede de enfrentamento à violência e essa rede ainda está se formando. Então os equipamentos ainda não se conhecem. E aí a importância desses termos de cooperação, porque a partir do momento que a gente consegue colocar os serviços todos num só local, a mulher consegue ter acesso e a gente consegue dar maior efetividade para a lei.